Música Estamos aqui com a coordenadora Denise, como você avalia o ano letivo? Com muita alegria, nossos alunos se empenhavam ao máximo no decorrer do ano e essa festa é justamente para isso, é um momento de confraternização eles vão cantar aí nos natalinos, justamente para nós nos unirmos um pouquinho mais e celebrar esse momento tão bonito que é o Natal Qual é a mensagem que você deixa para 2014? Eu desejo agradecer a todos que tiveram essa confiança e desejar do fundo na nossa correção um feliz Natal, que a gente possa celebrar o nascimento do menino Jesus todos os dias que mais importante é que nessa época a gente relembra esse momento que nós possamos também ano que vem nos reunirmos, festejarmos novamente agradecer mesmo os pais que tiveram essa confiança e nós fazemos parte dessa família, família Santíssima Trindade Música 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 Música